Olá, muito boa noite para você. Agora são 17 horas e 32 minutos e estamos aqui agora com o programa Eleições TV Jornal 2018. Agora para divulgar a boca de uma de governadores, dos candidatos a senadores aqui do estado de Pernambuco. Começando por Humberto Costa, que está com 13,25,69% dos votos de ele que é do PT. Jabas Vasconcelos, do MDB, está com 20,86% dos votos. Mendonça Filho do DEM está com 20,15% dos votos. Bruno Araújo, do PSDB, está com 14,0%. Silvio Costa, do Avante, está com 10,11%. Pastor Jairinho, da Rede, está com 2,31% dos votos. Daqui a pouco nós estamos ao vivo aqui no canal Jornalismo League para divulgar os números da presidência daqui do Brasil e também os números dos candidatos a governadores aqui do estado de Pernambuco. É a TV Jornal nas eleições de 2018. A gente volta daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco.